O Rui Feijó é um especialista em democracia, que tem uma larga tradição, uma ligação de muitos anos com o Timor-Leste, tem vários livros e artigos científicos publicados sobre democracia em Timor, foi assessor da Presidência da República em Timor-Leste entre 2005 e 2006. Vai falar sobre democracia e poder local a partir das eleições de SUCO em 2016, falando também das articulações entre as comunidades locais e o Estado. Ok, muito obrigado, bom dia. Bom dia, ao fim de estar seis anos ligado ao SES, com uma bolsa de pós-doc que já acabou, finalmente temos aqui uma grande iniciativa que nos traz a todos para um diálogo. E isto é importante porque eu provavelmente continuarei, estou à espera que se resolva esta magna questão dos contratos, mas continuarei por cá e se o meu percurso dos últimos seis anos não foi muita presença física aqui, espero que iniciativas como esta deem mais substância a esta colaboração. Eu queria trazer-vos aqui umas reflexões que faço a partir de um aspecto da bolsa de pós-doc que eu tive. A bolsa de pós-doc que eu tive chamava-se a construção de uma nação democrática, que é Timor-Leste, depois de 1999. Quando se dá, quando se realiza o referendo e se dá a resposta que todos conhecem, da Indonésia, o que se assiste em Timor-Leste é ao coapse da administração pública em Indonésia. Com esse coapse começa a chegar a chamada Comunidade Internacional. Desabuam em Timor milhares de cooperantes enquadrados pelas Nações Unidas de várias formas. chegam ONGs, chegam, enfim, chegam académicos e a primeira reação que as pessoas têm quando nasceram uma Timor-Leste e veem, Dilly, devastado, ardido, cinzas, fumo, é a dizer, chegamos ao ground zero, isto é uma empty shell, é terra nulo, uma tábula rasa. São tudo expressões que eu fui buscar a vários autores que escreveram sobre Timor e que de alguma forma recuperam também uma noção que foi desenvolvida, por exemplo, por o Bispo Dom Carlos Ximéns Bell, em que ele falava de genocídio cultural no tempo da Indonésia. Ou seja, a primeira abordagem que era fácil de fazer é que Timor estaria num estado que eu poderia designar de anomia social, desarticular. Não havia nada. Havia uma folha em branco onde se podia projetar uma engenharia social para criar o homem novo. nós tínhamos ali as condições ótimas, tinha havido o colapso de tudo, havia só homens, mulheres, crianças, velhos, mas sem nada que lhes desse consistência. E era fácil importar, como falou agora a Paula, como falaram já amanhã, era fácil importar modelos de um estado, de um novo estado, nação, moderno, de acordo com formulários e com fórmulas conhecidas e reconhecidas. E um desses exemplos, porque se prende com o poder local, que é o que eu quis trabalhar mais nestes tempos, foi algo posto em pé pelo Banco Mundial e pela UNTAE. O Banco Mundial e a UNTAE juntaram-se e disseram, é preciso nós termos dinheiro para as comunidades locais, para termos dinheiro para as comunidades locais, é preciso termos nas comunidades locais representantes legítimos, vamos fazer eleições para o que eles chamaram, em inglês sempre, Community Empowerment and Local Governance Project. O CEP. Puseram de pé o CEP. E impunham um conjunto de regras que nós podemos dizer que são bonitas, ou não gostarmos delas, mas, por exemplo, impunham que nessas eleições houvesse paridade de género. E impunham uma outra coisa, que é que o que eles chamavam as lideranças tradicionais não podiam ser candidatos a lugares nestes novos órgãos de poder. Ou seja, afinal de contas, eles estavam aqui a reconhecer que havia lideranças tradicionais, que havia noções de legitimidade, que havia formas das comunidades se organizarem, se relacionarem, que afinal não era talento de Tichel, nem era um ground zero, afinal estavam lá bastante arraigadas noções de legitimidade política. O que é que se pode fazer, o que é que se deve fazer, quem deve ocupar os lugares, como deve atuar, tudo isso, afinal de contas, estava lá. Estava lá porque era anterior à invasão indonética, estava lá porque era anterior, se calhar à chegada dos portugueses, estava lá porque tinha um lastro histórico, fundo, e que não desapareceu como o setembro negro, nem como o genocídio cultural, nem como o colonialismo, adaptou-se, mas havia esse fundo histórico. E a literatura, sobretudo a literatura antropológica, pós-99, vem dizer o seguinte, algo que há, meus amigos, estamos aqui perante um fenómeno de resiliência das formas costumeiras, de revitalização das normas anteriores, que eram anteriormente reprimidas, tiramos a tampa da repressão, e cá saltam as formas que as pessoas acham legítimas. Ora, isto cria-nos aqui um problema, que é, Timor-Leste opta por um duplo processo, em termos de conceitos internacionais, que é State Building e Democracy Building. Então nós queremos construir ao mesmo tempo um Estado, e um Estado que seja democrático. Queremos construir um Estado, já que a Paula Menezes falou há bocado, o moderno Estado-nação, que é um template conhecido, que é uma fórmula conhecida, vamos desenvolver, vamos tentar enraizar o moderno Estado-nação, e vamos fazê-lo de uma forma em que ele seja democrático, ou seja, que responda ao canon da democracia liberal ocidental. Mas a construção da democracia não é necessariamente a imposição do modelo da União Europeia, ou o modelo da América Latina. A democracia, o conceito de democracia, que eu defendo, é democracia como empoderamento dos cidadãos. é dar aos cidadãos, é colocar institucionalmente, nas mãos dos cidadãos, poderes para eles definirem a sua própria vida. Para mim, a democracia é isso. É um regime que reconhece o empoderamento da cidadania para a tomada das decisões estruturantes da vida coletiva. Ora, uma colega australiana, a Joanna Wallis, notou uma coisa. É que as concepções de legitimidade dos cidadãos timorenses não são necessariamente democráticas, no sentido que nós entendemos em contextos que tendem a ser vistos fora da sua ligação geográfica. Vejamos. São formas aristocráticas e eruditáticas. Também temos numerquias democráticas, é certo, mas o poder nos sucos é um poder tradicional. Os sucos é um poder aristocrático e funciona com um regime de identitariedade. É um poder que se baseia na exclusão de género. É um poder essencialmente masculino com muito pouca abertura para a participação das mulheres. É um poder que enaltece o valor dos velhos em detrimento do reconhecimento do direito à participação dos jovens. Portanto, estamos a ver que temos aqui um conjunto de características do que eram nas noções de legitimidade aos olhos das comunidades timorenses e o que é a nossa ideia de democracia que passa por noções de igualdade, pelo menos igualdade de oportunidades, falta de discriminação, portanto, não é aristocrática, não tem discriminação de género, não tem discriminação de idade, enfim, por aí e mais. Perante isto punham-se três, apareceram três hipóteses de discussão do que se passava com a tentativa de casar uma coisa com a outra. A Tânia Rougi, uma rapariga que esteve vários anos logo no início e que estudou sobretudo o Community Empowerment Program, fala de The Clash of Paradigms. Para ela, a coisa era simplesmente a incompatibilidade radical de se construir um Estado democrático porque ou ou era formalmente democrático e não era legítimo ou era legítimo e não era formalmente democrático. Para muitas pessoas a solução timonense passou por que se chama um modelo híbrido em que se combina e eu até aí estou de acordo em que se combinam aspectos de um lado e do outro. Mas eu tenho um problema com o hibridismo, com as noções de hibridismo é porque eu acho que elas reificam soluções que não são capazes de se reproduzirem. Isto acontece na natureza. Quando um cavalo e uma bula geram uma mula a mula é estéril. É sempre preciso voltar um passo atrás é sempre preciso ter um cavalo e uma burra ou vice-versa uma ébla e um burro para gerar um não dá nada. Um cavalo e um burro não dá nada. Uma ébla e um burro é preciso sempre voltar. E portanto eu tenho proposto que se usa um conceito de co-habitações que desenvolvi isso no último livro que publiquei com a Suzana Viegas e que vi a bocado na biblioteca se tiver a minha ocasião de comprar para a biblioteca porque eu não posso oferecer só recebermos cinco exemplares e aqui custa um dinheiro que não se pode dizer. Portanto há três maneiras de encararmos esta situação. No pós-independência o que é que aconteceu? Imediatamente o CEP foi cancelado. O governo cancelou o CEP porque o servia para nada era das tais coisas. Respondia aos critérios de sucesso mas não servia para nada. E as comunidades de paz os sucros a Constituição é uma Constituição que define também outra coisa que é um grande sucesso tem uma Constituição democrática mas depois a Constituição democrática é uma entrada muitas vezes a muitas coisas necessárias e não garante efetivamente a sua aplicabilidade. A descentralização marca passo. Desde o primeiro governo de Marial Catiria até hoje as tentativas de fazer leis descentralizadoras foram muitas mas só a nível de sucos é que tem agido. Para ter uma ideia Timor-Leste são 15 mil quilômetros quadrados um sexto também de Portugal tem 442 tubos. E o que é que esta nova organização faz? A regulamentação teve várias versões uma em 2004 ou tem 2009 ou tem 2016 ou imediatamente antes de eleições as eleições foram sempre disputadas com quadros relativamente novos e define um modelo de organização das chefias locais que inclui representação de género é preciso que o Conselho de Suco tenha duas mulheres pelo menos representação de jovens dos quais um rapaz e uma rapariga também portanto já dá pelo menos três mulheres tem a necessidade de cooptar lianais do Conselho do Sul coopta portanto autoridades tradicionais mas este modelo define regras de eleição mas é muito vago na definição de competências ausência quase total de transferências financeiras e ou de fundos próprios remete para as funções tradicionais e sobretudo aqui é que está o ponto diz que do ponto de vista constitucional os Conselhos de Suco os chefes de Suco os chefes de aldeia não são agentes do Estado e portanto não vinculam o Estado ou seja a concepção do Estado é uma concepção distante formal e isto que é organizado de acordo com leis feitas pelo Estado afinal de contas não responde não vincula o Estado as decisões dos chefes de Suco e dos Conselhos de Suco não refletem portanto uma capacidade executiva mas em última análise eu diria que aponta no sentido de haver uma função de lobbying junto de agências mais ou menos desconcentradas do Estado o que os obriga obviamente a ter uma relação cada vez maior com o que se passa fora da comunidade nas eleições de 2016 só para chegarmos para chegarmos aqui ao fim qual era o quadro a descentralização política está parada há uma desconcentração de investimentos públicos no sentido em que o governo decidiu que todos os anos os sucos teriam 40 mil euros para gastar mas não eram as autoridades de suco que iam administrar esses gastos quem vai administrar esses gastos são as autoridades ao nível distrital ou subdistrital ou seja os sucos os conselhos de suco chefes de suco podem de alguma forma dizer eu prefiro que gastem na escola ou prefiro que gastem na estrada mas quem faz a obra quem gera a obra e quem em última análise decide qual a obra a fazer e quem a vai fazer não são as autoridades do suco isto põe um problema que é a articulação de facto do aspecto da vida interna do suco com a vida externa no distrito de Lauten na Ponta Leste onde eu tenho estado a trabalhar nas eleições de 2016 tivemos 16 chefes de suco que foram reeleitos e 18 chefes de suco que foram eleitos pela primeira vez isto é é o típico caso de dizermos se o copo está meio cheio ou meio vazio há continuidade mas também há mudança e elas estão equilibradas estão relativamente equilibradas porque alguns morreram no cargo outros candidataram e perderam alguns desistiram de se candidatar mas um caso muito engraçado é no suco de Moabiti o chef de suco não se recandidatou tentou apoiar uma pessoa da sua linhagem do seu grupo não passou à segunda volta e a segunda volta foi disputada no apitinho fica a cerca de meia hora de carro de 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 Los Paulos foi disputada por um professor da escola de Los Paulos e um engenheiro que trabalhava para o estado de Los Paulos ou seja os sucos estão a perceber que é preciso ter um pé forte é preciso alguém que faça as articulações e que construa o estado que não se limita a ser o degrau mais baixo do não-estado mas que seja efetivamente se construa enquanto uma escada uma escada ascendente por ali assim e este aspecto eu não vou agressar o meu último minuto vou só dizer que parece crescer a perceção de que a vida da comunidade não se esgota dentro das duas fronteiras mas requer interlocutores capazes de se articularem como um estado desconcentrado e talvez esta pressão leve a que o estado de facto descentralize aquilo que não tem até agora descentralizado basicamente era isto que eu tinha para dizer faltou tive de saltar uma parte mas depois devemos falar dela mais adiante sobre o modo como as eleições que seguem o modelo formal de democracia escondem que por trás delas há muitas vezes para não dizer quase sempre uma continuidade dos chefes tradicionais ou de chefes ou de pessoas da família dos chefes tradicionais ou de pessoas que estabelecem relações rituais públicas com os chefes tradicionais que condicionam a sua ação e quando isto não acontece as coisas correm mal pronto era isto obrigado Obrigada.